Na última semana de Quanto Mais Vida Melhor, Flávia entra em trabalho de parto enquanto está presa na padaria Cuen Cuen, e Paula ajuda! Vem com a gente saber tudo o que acontece nos capítulos finais da novela das sete da Globo. Já curta o vídeo e se inscreva no nosso canal pra não perder nada! No capítulo de segunda, 23 de maio, Guilherme assegura Flávia, Neném, e Paula que ele será o escolhido pela morte. Enquanto isso, Neda obriga Edson a trabalhar no Neném Coifer. Flávia discute com Guilherme e vai embora de casa. Já Paula sofre com o desprezo da filha mais velha. Guilherme desmaia nos braços de Neném. Em seguida, Celina pede pra Flávia não ir embora. Já Cora afirma a Tucão que está contra a Rony. Mais tarde, Guilherme recebe os resultados dos seus exames. Logo depois, Flávia se recusa a reatar com o marido. Começa o jogo da estreia de Neném. Já Rose consegue um furo de reportagem. Paula e Carmen fazem polidance na Pulp Fiction. No finalzinho, Paula pede ajuda de Neném no momento em que ele está comemorando com Rose. Na terça-feira, 24 de maio, Neném vai à delegacia conversar com Nunes, Torres e Prado. Um repórter grava Carmen e Paula discutindo na cela. Logo depois, o jogador lamenta por não conseguir comemorar com Rose. Guilherme tenta falar com Flávia, que o dispensa. Já Marcelo e Joana tentam adotar um filho. Mais tarde, Carmen e Paula se desesperam ao ver a repercussão negativa de um vídeo sobre elas nas redes sociais. Noventa dias mais tarde, Odaílson e Deusa se casam. Já Carmen e Paula descobrem que estão falidas. Em seguida, a mãe de Ingrid tenta se acertar com Flávia. Neném e Guilherme cantam no karaokê. No final do capítulo, Flávia entra em trabalho de parto e fica presa com Paula na padaria Cuencuen. Já quarta, 25 de maio, Guilherme e Neném chegam à padaria, mas não conseguem abrir a grade. Em seguida, Flávia perdoa Paula, que tenta fazer o parto da neta. Rony se diverte com Tina e Tigrão, mas fica apreensivo ao perceber uma movimentação estranha. Já Guilherme orienta Paula para ajudar Flávia. Enquanto isso, Tina se preocupa ao ver Rony cercado por motoqueiros. Nasce a filha de Guilherme e Flávia. Logo depois, Neném leva Paula até sua casa e se espanta ao vê-la com um vestido especial de Rose, que discute com o jogador. Guilherme conta sobre a morte pra Tigrão. E no finalzinho do capítulo, Neném convida Rony pra almoçar na casa de Nedda com a família. Os acontecimentos dos capítulos de quinta e de sexta de Quanto Mais Vida Melhor não foram divulgados pela emissora. Quem será que a morte vai escolher? Será que Guilherme, Neném, Flávia ou Paula podem realmente morrer? Deixe seu palpite aqui nos comentários. Lembre-se de se inscrever no canal do Notícias da TV pra não perder nada do final da trama das sete. Até a próxima. Tchau, tchau!